Eu, hein, que palhaçada. Cocoricó! 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 Por acaso, desculpa interromper a tua performance, mas o que é isso? Eu tô fazendo a dança da galinha, tá? Os índios fazem a dança da chuva pra ver água, eu faço a dança da galinha pra comer galinha, porque há tempos que eu não como. Gente, mas não funcionou, né? Não apareceu nenhuma galinha? Acabou de chegar. Dá licença. Dá licença, Brice. Dá licença. A outra aí... Eu só vim pegar minha calcinha, viu? Não pega essa calcinha, não. Essa aí tu deixa aí. Sou Laira. E eu vou usar com outra, viu? Não faz isso comigo, não! Meu Deus! Por que eu? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Calma! E a galinha que tu tava querendo comer? Ah, não sei. Não chegou, vou comprar macarrão instantâneo sabor frango. Dá no mesmo. Ai, ô mãe, tá doendo demais. Eu tô sofrendo, bro. Ah, normal. Brasileiro, se tem uma coisa que brasileiro faz, é sofrer. É. Por isso que eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca, meu irmão. É, não desiste mesmo, né? Porque o brasileiro não desiste mesmo. Os brasileiros acham até que vão conseguir se aposentar. Nunca na minha vida que ia jogar um corpinho desse fora. Mas já que a Marraia jogou, né? Fazer o quê? Pra você ver, né, Frávio? Toda natural. Toda perfeita. Natural de onde? Natural. Que se pegar uma agulha, a fura vira um bonecão do posto. Olha, Sonaira! Olha! Sinceramente, né? Tu querendo me trair, né, Frávio? Ora, peraí. Para, para. Que é sua filha que traiu ela. E você que estava me traindo. E a... Que aí? Como é que é? Olha aqui. Eu vou falar um negócio pra você, Frávio. Quem se mistura com os porco, farelo come. E se tu subirdes a montanha e não conseguir desacompanhar o porco, é porque ele é quadrúpede. Isso aí é um ditado popularzinho, né? Não, você é Mateus, versículo 7. É isso que eu tenho pra te dizer. Quer saber? O quê? Eu vou é dar uma voltinha com a Sonaira pra... Tentar alimentar o... Vai dar... Vai fazer o quê, meu irmão? Tá mexendo na gaveta da minha cômoda? Gaveta, não. Que isso aí não é cômoda, não. Que isso aí é um armário, né? É um armário duplex, hein? É do... Porra, é o duplex eu vou dar na tua cara, broli. Pará, pará. Eu não vou me mexer, porque eu acho brigar por mulher coisa patética. Tu vai ficar com o Frávio na minha frente mesmo, Sonaira? Porra, você me traiu. Não vou ficar com frango porra nenhuma, homem! Ai, não vou ver! Porra! Tá brigando por causa de homem? Eu me descontrolei. Eu vou dar na tua cara, broli. Para, para. O que eu vou dar na tua cara? Vem. Vem aqui. Vem, moleque. Eu ainda não fiz nada. Calma. Pera aí. Vou dar na tua cara. Para, para raiar. Pelo amor de Deus, pra raiar. Para. Que louca. Fica aqui, Frávio. How do you can... I do can... Para. Um homem desse a gente só bate se ele pedir, cara. Pelo amor, tu quer apanhar? Não. Não. Apanhar por quê? Sei. Mas entre quatro paredes, né, Frávio? Vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Eu arranquei teu saco com a minha boca aqui. Eu sou capaz de botar o dente aí, bora. Vem aqui, meu irmão. Tu é capaz de botar o dente no... Vem aqui, ó. Que delícia, mano. Cara, não vai fazer isso não. Que é injustiça. Negócio de chutar saco. Porque você tá saindo na vantagem que tu não tem. É isso mesmo. Sonairá. Tu é meu bombom, mano. Meu bombom trufado. Meu bombom com whey. Você me traiu. Eu vou embora. Mas... Sonairá. Que isso, Frávio? Adeus. Adeus, não. Adeus, não. Adeus. Tchau. Tchau, Frávio. Volta depois. Adeus, não. Adeus, não. Ela deu adeus. Eu te como todinha, Sonairá. Não, todinha tu não come mesmo, porque é muita coisa. Ali nem o Belo come todinha. Não, tirei açúcar, tirei batata, tirei ervilha. Filha. Ei, filha, Maicon. Tá doendo muito, cara. Tu para de palhaçarem... Eu tô aguentando, eu tô aguentando. Para de palhaçarem de descer se arrastando pela porta. Isso não é novela não, hein? Pobre, quando faz isso, garra ali uma farpa. Ah, eu queria tanto me arrastar numa porta. Tu devia. Tu devia arrastar essa tua cara para ver se melhora. Ai, boa ideia. Ah, não. É isso. Aproveitar o conselho. Vai onde, maluca? Vai fazer o quê? Garota, arrastar minha cara na porta para ver se melhora um pouco. Deixa de ser ridícula! Deixa de ser ridícula! Meu Deus do céu! Deixa de ser ridícula! Meu Deus! E você, Marraia? Deixa de ser babaca! Poxa, tem tanta mulher nesse planeta Terra. Tem mais mulher na Terra do que peixinhos no mar. É, só que a mulher dela não é peixinho, é piranha. Mas eu quero a minha piranha! Meu Deus, você tá chamando a tua mulher da minha amiga de piranha! Vocês estão me deixando maluca aqui, ó. Eu bebi aquela noite, Marraia. Não devia ter bebido. Aham, não. Agora vai querer culpar a traição, botar a culpa no álcool? É a mesma coisa que você querer culpar a queda do celular na gravidade. Chega de trocadinho! E vou te falar mais, tá? Traição é igual empréstimo. Tu faz. Mas tu tem que pagar. Então tu é uma agiota! É uma agiota porque os juros estão caros pra caraca! Estão caros pra caraca! Olha aqui, tu seja homem! Tu seja homem! Toma vergonha dessa puta dessa cara em vez de ficar pegando puta na rua! Mãe, o que é isso? Que linguazado mais inapropriado? Que sula! Tu vai tomando... Oh, Michael! Chega, meu irmão! Quem pariu, Matheus, que usa embalhos! Isso aí é Matheus, versículo 7, né? Não, isso é um ditado popular. Viu uma raia? Ai, meu Deus! Maico! Viu, mãe? Mais uma. Quem com ferro fere. Com ferro, Deus queira, será ferida. Me ajuda a levantar ela! Calma! Ajuda a levantar ela! Vem cá! Ajuda a levantar ela! Para! Esqueça essa mulher, sabe? Vira essa página! É que bateu legal, cara! Oh, meu Deus! Bateu forte a capoeira! Eu entendo! Pintou, virou, bateu minha cabeça! Música! Eita! É pra tomar voz! Fala pra mim! Fala! Fala! O que você sente por mim hoje quando eu comer? Vem cá, Brit! Diga! O que será? O que será? Vem! Quando o seu corpo comeu, Sim! Acho que tem que comer! Preta! Fala pra mim! Acho que tem que comer! Vem cá! Maicon, me dá uma fermata colcheia! Ai, tô sem ela aqui! Ela só dá o ré, Amarray! Sem dó! Já vai! Tá, vamos lá! É assim, então! Tem o dó! Dó! Hilarie! Hilarie! Tá! Vai! A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Neon! Pulei nos teus braços e me joguei Me joguei! Voei! 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 Não tá dando, não, mano! Tá lindo, caralho! É isso aí! Pelo amor de Deus, porra! Porra! Meu Deus! Que susto! Meu Deus! Mas o Belo tá se contorcendo no túmulo! O Belo morreu? O Belo morreu? Não, não morreu! Mas continuar cantando assim é isso que vai acontecer! Ai, mano! Tô tentando dormir, sinceramente! Ai eu não liguei o ar condicionado, ai você não consegue dormir por causa do calor! Ai você liga o ar condicionado, ai você não consegue dormir porque sai que a conta de lua vai ficar pra cacete! Ai vocês começam a cantar a porra! Tô fazendo serenata pra sua Laira, mãe! É, mãe! É desse jeito? Ela vai sumir, né? Cacete, mãe! Que cacete? Nem tem cacete? Quem tem cacete é Maico e não usa! Ah, tudo tocado! Não sabe? Que a lei tá do meu lado! Gente, vocês acordaram o Fra, peraí! Acordaram o Fra, peraí! Que barulho é esse aí, gente? Não te interessa! Eu quero dormir! O senhor só quer dormir! Vamos lá! Solta, rapaz! Solta, rapaz! Quero dormir! Pra me ajudar! Não, ajudar desse jeito! Não, ajudar desse jeito! É o milho! É o milho! É o milho! É o milho! Para! Eu quero dormir não! Quer dormir! Eu também fiquei muito nervosa, Fra. Põe a mão no meu coração, vai! Não, o coração é aqui! Não, é aqui em cima! É aqui em cima! Põe a mão para a direita! Não! Para com isso! Para! Ele tá... Olha, sente o tuk-tuk! Vou pegar uma agunha para a senhora, então. Calma aí! Pega uma agunha para a senhora, então. Calma aí! Meu Deus do céu! Deixa ela ajudar na agunha! Ai, pelo amor de Deus! Gente, ô filha! Vai atrás do teu sonho, viu? Você quer essa mulher, vai atrás dela, tá? Só agunha aqui, eu tô! Obrigada, tô nervosa! Eu fiquei acertado, vocês não estão? Não estão? Vai cair! Vai cair! Pra ir! É pro santo! É o caboclo da cachoeira! Filhar! Não! Olha, cara, vai atrás da tua mulher, vai! Corre atrás dela, corre o teu sonho, a felicidade e o teu amor! É importante isso! Ah, eu ouve tua mãe! Eu tô falando contigo, hein! Vai! Soraya Mara, ela é apaixonada por você! Não para de falar em você, moleque! Não para! Não para de falar em você, cara! A vida, às vezes, tem que ir atrás do amor! O amor nem sempre desabrocha de uma maneira natural, mas quando desabrocha, tem que ir atrás! É? Porque ele nefrou, ele nefrou, mas pode ser mato! Vai, mulher! Vai, vai! Passa da tua pepecona! A gente vai! Eu vou lá no quartinho de uma cara! Não, peraí! Ela tem que cantar ainda, vai! Cara! Cara! Voar de prazer no céu, Janinho! Essa tu conhece! Contigo ao teu lado eu vou voar! Em qualquer lugar desse Brasil! Vem! Te amar! Vem! Te amar! Vem, sua louca! Vem, que eu tô morrendo de saudade! Vem! Me chama de encosto! Vem, meu encosto! Vou te possuir, Bra! Vem! Vem!